Como você falou aí que eu também tenho essa impressão que você tem quando eu vejo hoje algumas lutas de MMA eu apesar de você falar que a técnica dos lutadores não estão tão apuradas me parece mais agora uma luta de boxe, pelo menos não vou colocar todas, mas a maioria, não sei se o Sandro concorda comigo 70% das lutas do UFC ou de qualquer evento de MMA, eu acho que 70% delas é no boxe, elas se decidem na mão por que você acha que falta esse apuro técnico, você acha que talvez a luva seja um pouco, lógico tem a questão da luva ser menor você acha que falta realmente mais empenho dos lutadores para a técnica do boxe, o que você acha que acontece? Não, acho que você deu já a chave aí, acho que a grande diferença dos lutadores não estar lutando em pé o tempo todo é a luva, a luva porque você segurar na guarda um golpe duríssimo com aquela luva daquele tamanho a mão passa, não vai ter jeito, entendeu? eu mesmo já treinei, eu fui na academia do José Aldo uma vez lá no Rio de Janeiro, na Nova União fiz um treino lá, fiz aquela luvinha, fiz o esparso do pessoal lá e incrível, incrível sim porque você não consegue segurar um golpe na guarda e acredito que isso seja a grande diferença dos atletas não querem ficar lutando em cima porque em cima a mão pega mesmo e a luva daquele tamanho, se pegar no lugar certo vai cair Chegou a fazer um esparro com o José Aldo? Não, nunca fiz esparro com o José Aldo, até porque ele é uma categoria bem menor que a minha então a gente nunca chegou assim, fazer esparro, mas eu treinei lá na academia União e fiz uma brincadeira com o Dudu Dantas, que é um grande atleta, uma grande pessoa também mas foi mais uma brincadeira mesmo, onde eu consegui experimentar o rostinho da MMA que achou, que achou, que achou Pô, então na verdade foi um pouquinho complicado, né, porque valia chute também e aí ele acabou metendo algum chute de mim e aí eu falei, rapaz, não é legal não canelo, canelo dá certo Se fosse sua mão, a gente resolvia, mas como tem chute Agora, Yamaguchi, eu vejo o boxe, por exemplo, do Minotauro, Minotouro, eu já consigo ver um pouquinho mais de apuro, né, no boxe que eles usam, né Agora, por exemplo, o Cigano também, é um cara que praticamente, até hoje eu só vi lutar de pé eu nunca vi o Cigano, né, lutar em outra área, né, num chute, enfim você acha que o Cigano, ele tem um nível que poderia aí, dar uma beliscada no boxe amador, no boxe profissional, ou não? Eu acho que o Cigano, sim ele, como o Cigano, ele vem treinando boxe com o Luiz Doria que é um grande treinador no Brasil na verdade, se eu não me engano, ele até começou com o Luiz Doria e o Luiz Doria passou pra ele todo o caminho do boxe, né Então, um cara que entrou no UFC e você via ele o lutador de boxe ele, como você falou ele não chutava, não tinha momento que chutava em nada não era só porrar de cima mesmo né é o que ele sabe fazer então, eu acredito muito que se ele vier pro lado do boxe com certeza, ele vai fazer grandes lutas e vai ser bem legal Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo É muito tempo é politiqupa um um